Bom pessoal, aqui tá nosso bolinho de fubá pra esse dia chuvoso de domingo, tá? Pra vocês queridões que estão sempre me pedindo aí a receita do bolo de fubá Então aqui tá bolo de fubá com coco, que é verba doce, vai emido de milho É bem fofinho, ó, ele já tá meio quentinho Vamos à receitinha dele agora Então pessoal, pra começar, antes de, aliás, antes de a gente começar a bater o bolo O que é que nós vamos fazer primeiro? Separar todos os ingredientes, tá? Porque assim facilita, na hora que você for bater, não ter esquecido nenhum, tá bom? Então aqui tá os ingredientes, vamos dizer, líquidos que vão bater no liquidificador, tá? E aqui os secos, que eu vou misturar no bol, pra depois entrar o creme que eu vou bater no liquidificador Do nosso bolo de fubá com coco, tá? Então aqui é o fubá, aqui é a farinha de trigo, também com amido de milho Aqui vou usar 50 gramas de coco ralado, tô usando em flocos, porque eu prefiro Erva doce a gosto, uma pitada de sal que vai levar, os quatro ovos, a xícara de óleo Uma colher de manteiga, margarina, leite de coco, eu tô usando leite de coco, tá gente? E se precisar mais, eu acrescentei aqui na garrafinha, ó É, meio, mais meia garrafinha, tá bom? De leite de vaca e o açúcar Então vamos bater esses aqui primeiro, tá? Depois incorporar esse que vai, que eu vou misturar aqui no bol, tá bom? Então vamos lá Ah pessoal, lembrando, né? A forma também, ó Eu vou usar hoje a retangular, tá gente? Eu vou medir pra falar o tamanho pra vocês E já o forno, já pré-aquecendo, tá? Ó, misturei aqui, coloquei no bol a farinha, o fubá, agora o coco e erva doce, tá? Erva doce é gosto, gente, me lembra muito minha infância, tá? Ah pessoal, eu também lembrando que açúcar, fubá, o amido e a farinha de trigo estão todos peneirados, tá? Passei na peneira E a pitadinha de sal É a gosto, tá? Agora aqui no liquidificador vamos entrar com os ovos Gente, tá tudo em temperatura ambiente, tá? Eu prefiro trabalhar Quando eu vou fazer bolo Os ingredientes em temperatura ambiente Isso ajuda também na Vamos dizer, na performance da massa do bolo A margarina, uma colher Ou gordura de coco Tá? Foi o óleo, o ovo A margarina Eu sei que vai ter perguntas, comentários como Ah, eu posso só usar o óleo? Ah, eu posso só usar a margarina? Ah, eu posso usar outro tipo de gordura? Gente, essa, eu sinceramente vou te falar Essa é a receita que eu sei, entende? Que eu conheço com esses ingredientes Se vocês quiserem modificar, fica por sua conta Eu ainda não fiz substituição, ainda não fiz essa receita com substituição Eu posso vir a fazer, mas eu ainda não fiz Então fica a critério de vocês Querendo mudar leite por outro tipo de leite Um outro tipo de leite vegetal De amêndoa, de aveia Ou de soja Aí isso fica a critério de vocês, tá? Eu estou passando a receita aqui Eu conheço o que eu sei Agora vamos entrar com o leite de coco Esse leite de coco é comprado, claro Mas eu vou trazer aqui no canal Porque eu tenho que começar uma dieta Com leite de coco Eu vou ter que usar leite de coco Então eu quero fazer em casa Esse ainda é industrializado, tá? Como eu quero tirar os carboidratos Maneirar, né? No carboidrato eu vou ter que evitar Apesar que esse leite de coco Mesmo industrializado não vem, tá? Essa marca aqui não vem Carboidrato Então, beleza Agora nós vamos bater Beleza, gente? Misturei um pouquinho Batido, agora eu vou entrar com açúcar Pessoal, agora eu já estou com o creme batido Aqui no seco eu vou misturar Uma colher de sopa de fermento E entrar com a massa o creme, tá? Pessoal, eu usei então Uma garrafinha de leite de coco Mais meia garrafinha de leite Tá? De vaca Ou leite aí da tua preferência, tá? Uma consistência É essa Gente, o tempo aqui está fechado Vai chover Com a nossa massa está pronta Eu vou colocar aqui na forma, tá? Agora eu vou levar no forno, gente Ó Na massa Nosso bolo está pronto Pessoal, eu falo que esse forno Ele está mesmo desregulado Olha como é que ele ficou Entende? Está na hora, né? De trocar esse fogão Só pode Mas nosso bolo já está pronto, gente Ó Bem úmido Então tá aí Esperar esfriar Pra Cortar Mostrar pra vocês, tá? Gente, vamos cortar aqui Eu sou Ai, sou um arraso Pra cortar as coisas, né? Vocês já sabem Ó Olha, gente Gente, eu preciso do tripé O mais urgente possível Vou pesquisar ali Olha Nosso bolo De milho De fubá Tá? Pra quem Tá sempre me pedindo É receitinha Do bolo de fubá Então tá aqui Eu fiz pra vocês, queridões É Que eu ainda não tinha feito, né? Eu fiz o bolo de milho Mas o de fubá Ainda não Olha aqui, gente Ai, deixa eu mostrar pra vocês Olha o erva doce Tá tão cheiroso isso Pra esse domingão Continuem curtindo Nosso canal Se inscrevendo Ative o sininho Tá bom? Pra que o YouTube reconheça Que o canal está de agrado de vocês E está ajudando de alguma forma Deixem comentários E É isso Fiquem com Deus, gente Compartilhe o canal Comente do canal aqui Que são comidinhas gostosas E fáceis de fazer Pro seu dia a dia E também Até pro seu fácil venda Um beijo Tchau, gente Tchau, tchau